Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Hélio Narvaez, a gente estuda com vocês Direito Penal, parte geral, dividindo com o professor Rogério Sanches. A minha dica para a prova da magistratura aqui de São Paulo é estudo de teorias da conduta, dentre elas, na minha ótica consoante o seu examinador, as teorias funcionais ou funcionalismo dos dois grandes autores, Klaus Roxin e Gunther Jacobs. Lembrando que do Roxin o funcionalismo é dualista ou moderado e do Jacobs o funcionalismo é monista ou radical. O seu examinador é de uma linha um pouco mais liberal, por óbvio que ele segue a linha do Klaus Roxin, ok? Dá uma olhada nessa parte de teorias ligadas à conduta, estudo do fato tipo que eu tenho certeza que deve cair alguma coisa. E te lembrando que no próximo dia 24 de junho, o dia inteiro nós vamos estar lá no auditório do Transamérica, te aguardando para o aulão presencial, ok, pessoal? 24 de junho, conto com vocês. Até lá!